Olá, tudo bem com vocês? Hoje o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas vai falar sobre os sintomas da sinusite, as dores articulares e como diferenciar os tipos dela. Você tem sinusite, tem artrite reumatoide e está querendo saber mais? Então, para assistir o vídeo aí! Os sintomas da sinusite, que também pode ser chamada de rinocinusite, acontece quando há uma inflamação da mucosa dos seios da face que são estruturas que ficam ao redor da cavidade nasais. Então, nessa doença é comum que haja dor na região do rosto, da face, secreção nasal e também a dor de cabeça. Apesar dos sintomas, eles podem variar um pouco de acordo com a causa da doença e com a saúde e a sensibilidade, óbvio, geral de cada pessoa. Em relação a outros fatores, no caso dos bebês ou crianças pequenas, para saber se há sinusite infantil, deve estar atento à presença de secreções nasais, acompanhada dos sinais como irritabilidade, febre, sonolência e também a dificuldade para alimentar, mesmo para alimentos que costuma gostar, a criança costuma gostar. Como diferenciar cada sinusite? Bom, tem a sinusite viral, que acontece na grande maioria das vezes, em cerca de 80% dos casos, devido a um resfriado simples que surge numa pessoa com sintomas de corrimento nasal, geralmente transparente ou amarelado, mas que também pode ficar esverdeado. Esse tipo de sinusite causa sintomas mais leves e insuportáveis. E quando há febre, ela não costuma passar de uns 38 graus. Além disso, a sinusite viral pode estar acompanhada de outros sintomas de virose, com dor na garganta, com jundivite, espirros e obstrução do nariz, tá? Também tem a sinusite alérgica, que são parecidas com a sinusite viral, entretanto, acontece em pessoas que tiveram uma crise recente de rinite alérgica, ou que se expuseram a situações que costumam causar espirros e alergias em algumas pessoas, como frio intenso, ambiente seco, roupas guardadas ou livros velhos, por exemplo. É comum que as pessoas que apresentam uma crise de alergia, tenha também coceira no nariz, na garganta, espirros frequentes e vermelhidão também nos olhos. Também tem a sinusite bacteriana, tá? Ela é causada por uma infecção por bactéria, acontece em apenas 2% dos casos dessa doença, e costuma ser suspeitada quando há uma febre aí acima de 38,5% forte, tá? Também tem forte dor na face e secreção de aspecto purulento pelo nariz e garganta, ou quando os sintomas mesmo que levem persistem aí por mais de 10 dias, tá? Tem a sinusite fúngica, gente. Ela costuma estar presente em casos de pessoas que têm uma sinusite persistente, que não melhora com o tratamento e com sintomas se arrastam por muito tempo. Nestes casos, pode haver sintomas apenas localizados em uma região da face, e geralmente não provoca aí outros sintomas, como secreção pelo nariz e também febre, tá? A diferença das causas é feita pelo médico, a diferenciação do tipo de sinusite é feita pelo médico, ele vai avaliar aí, fazer um exame físico, tudo certinho, pra ver aí como são parecidas, pode ser difícil de identificar cada uma, né? Por ser, no caso aí, da sinusite. Existe ainda outra causa mais rara, como tumores, pólipos, pancadas ou irritações de produtos químicos, que devem ser suspeitados pelo médico em situações específicas, gente, pra cada caso, tá? Em relação ao diagnóstico, somente feito por uma avaliação clínica, tá? Por um adulto, clínico geral, e o pediatra ou um otorrino pra criança, tá? Os exames, como análise de sangue, raucidia e tomografia, não são necessários, mas pode ser útil em alguns casos, nos quais é alguma dúvida sobre o diagnóstico, né? Em relação à sinusite. Bom, gente, de acordo aí com o tempo de duração da infecção, a sinusite, ela pode ser dividida aí em três etapas, tá? Tem aguda quando dura até quatro semanas, gente. Tem a subaguda quando dura de quatro a doze semanas e tem a crônica, que ela dura aí muito mais de doze semanas com micro-organismo resistente ao tratamento, que pode se prolongar aí por vários anos, tá? No caso aí da crônica. A sinusite aguda é o tipo mais comum, entretanto, a subaguda ou a crônica pode acontecer em casos de pessoas com bactérias resistentes até aos antibióticos, por usos repetidos e incorretos, né, do remédio. A crônica também pode acontecer em pessoas que têm tendência a um acúmulo de secreção na face por alterações na mucosa, da região, tá? Que pode acabar expressando esse músculo e virando uma fibrose cística, tá? O que fazer aí no caso da sinusite? Bom, na presença dos sintomas é bom que você esteja acompanhado, é bom que você observe se está acompanhado de febre, secreção no nariz, dor intensa no rosto. Deve procurar, óbvio, o médico para que ele possa ver um tratamento adequado para a doença. Geralmente, há apenas sintomas de resfriados ou sintomas que melhora com cuidados em casa mesmo, tá? De na maioria dos casos da sinusite, que dura de 7 a 10 dias. É recomendado o uso de medicamento para poder aliviar esses sintomas, é tão incômodo, né? Geralmente, se usa analgésico ou anti-inflamatório ou até os códigos, que provavelmente se trata de uma sinusite viral ou a sinusite alérgica, tá bom? Entretanto, se os sintomas foram muito intensos, com presença da febre e que não melhore em até 10 dias, é necessário aí o uso de antibiótico, óbvio, com a prescrição do médico para que ele avalie tudo certinho, não tenha nenhum problema, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Você tem sinusite aí, tá bravo, né? A gente, quando já tem uma doença crônica aí, uma doença autoimune aí, ainda junta com a sinusite, é dor em dobro, em triplo, né, gente? Comente aqui embaixo, tem sinusite? Você tem artrite com sinusite? Artrose com sinusite? Fibromiologia com sinusite? Vamos comentar. Deixando o seu like, se inscreva no artrite aqui, venha fazer parte. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho